Agora eu vou ficar diariamente voltando no canal e novamente compro de alguns inscritos, tá? Eu não dei meus animais nem tempo pra gravar vídeo direito, tem mais coisa pra fazer, né? Então a gente vai contar sobre o episódio 57 da série de Kibber Toled, parte 1. Peraí. Se vocês estão olhando, eu vou ficar com frente de uma desencadeira da parte de vocês, tá? E o último segundo, eu vou ficar com frente de um outro morado, cujo infectado está aqui todo mundo, o livro de dois anos na época de que eu tava aqui dentro. Da próxima noite, ele vai ter lucrado com o novo quadro, o quadro dos pontos e 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 o quadro dos pontos. E você que fez uma hora. Também esse aqui é o outro que eu vou gravar no conteúdo do Paulo, consegui que eu inscreva no próprio dia, para o canal e eu vou ficar com frente de um canal, como eu vou rindo para os nossos inscritos. Mas eu não sei o que é, eu tenho que tomar tudo assim, eu não vou me ver as vitas. É, eu não vou pegar o que eu tenho que tomar o que eu tenho que tomar, mas eu tenho que tomar tudo. Então, eu bora. Eu tenho que tomar no top. E a Woloda eu tenho que tomar muito tempo, eu tenho que tomar na flor.. Esteante eu dei um todo para a vida. Fixei um tempesteこんな comidão e passo com ele. Olha eu não estou cansado porque possa! Eu não vou pagar aqui com a flor. Mas eu estou cansando de comer. Gop Quandko! E eu recomendo...